O Balanço Geral desta quinta-feira faz um alerta para a importância do combate ao câncer infantil. Vamos falar de uma doença que pegou por acaso o Pequeno Roque e que pode ter chances de cura se diagnosticada no início. É só fazer a radioterapia agora e vai sumir tudo, se Deus quiser. Tem muito mais pra você. Eu te espero, hein? A partir do meio-dia, aqui na Tela da RIC TV Record. Tchau, tchau.